Você gosta de entrar em contato com a natureza? Sente que ela traz um acolhimento especial? Então, vem comigo, porque nós vamos meditar juntos em um lugar mágico. Bem-vindos ao Thaís Copio Terapias! No nosso canal, Medita Junto! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tem conseguido meditar? Bom, hoje eu vou trazer uma prática muito especial. Uma aluna muito querida chamada Nilce, foi aluna de Mindfulness, hoje virou uma grande amiga, como todas, do grupo. Então, ela conversando comigo, sempre muito sensível à natureza, mostrou um lugar mágico, um lugar que ela faz as meditações, que ela planta, que ela está em contato com a natureza. E quem não sente o poder que ela tem sobre nós? A natureza traz o poder de cuidado, de abraço. A natureza é a nossa casa. Os grandes centros urbanos acabam prejudicando a nossa saúde física, mental, há muita poluição sonora, visual. Então, estar em contato com a natureza traz a calma, a paz que a gente precisa. Nos faz sentir parte desse grande todo. E hoje temos falta desse contato. Com a pandemia, não é todo mundo que pode entrar em contato com a natureza. As crianças sentem muito, elas adoram. Inclusive, a natureza previne a ansiedade, a depressão, o estresse. É importante entrar em contato com ela. Ter uma planta em casa, ter um animal, observar seus movimentos. Vale a pena parar o que se está fazendo para ver o pôr do sol, o nascer do sol. O verde na cromoterapia traz o equilíbrio. É recomendado para pessoas muito agitadas, hiperativas. Se é colocado nos ambientes da casa, isso vai trazer mais equilíbrio. E, por que o possível, é interessante entrar mesmo em contato com a natureza, ver o sol, ouvir o canto dos pássaros. Vamos fazer isso através de uma imagem. Nós vamos entrar nesse portal da natureza, através da imagem que a Nilce trouxe para a gente do lugar mágico. Ela vai compartilhar com a gente esse lugar. Então, sente-se numa posição confortável. Observe a sua respiração. Você pode ficar de olhos abertos ou de olhos fechados. Olhando para a imagem primeiro e depois fechando os olhos. Ou, diretamente olhando para a imagem. Respire profundamente. Quem quiser fechar os olhos, leve o essencial dessa imagem e pode fechar os olhos. E ir seguindo de acordo com a sua criatividade. Ou ficando de olhos abertos e criando a partir do que está vendo. Repare na respiração. Você pode passear. Pode ir além da imagem. O que tem atrás dessas araucárias? O que tem atrás de olhos. Faça esse passeio livremente. Observando a respiração. Deixe a natureza te levar. Crie junto com ela. Relaxa o seu corpo, relaxa os ombros, o maxilar e curta esse momento, curta a natureza. Respire profundamente, quem fechou os olhos, vai abrir os olhos devagar, fazer qualquer movimento que o corpo ache necessário. Quem estava de olhos abertos, pisque um pouquinho, às vezes a gente fica com ele totalmente aberto por muito tempo, para viajar nessa imagem linda. Reparem como está sentindo agora, sente que ficou mais relaxado, sente o abraço da natureza, você pode repetir sempre esse exercício. Se você deseja se aprofundar nesse caminho de autoconhecimento, são muitas formas terapêuticas que podem te ajudar. Aqui estão algumas técnicas que eu uso no meu atendimento personalizado. Com essas técnicas você pode descobrir novas habilidades, se livrar de hábitos que sejam prejudiciais, vai se sentir acolhido, compreendido, pode melhorar relacionamentos, tudo feito de forma online. Estou com um grupo também de Sagrado Feminino. Vai começar em agosto. Esse grupo é muito acolhedor e está com um valor promocional de R$ 30,00. Todas as sextas-feiras fazemos a nossa roda de cura. Em algumas cestas de forma verbal, outras através de desenhos. E para quem quiser se aprofundar na meditação, aprender novas técnicas, eu indico o curso de Mindfulness. Além de aprender um leque de opções para meditação, você vai aprender como levar isso para a sua vida, para o dia a dia. A cromoterapia é uma jornada especial de cores. Você aprende como utilizar essas cores para a sua saúde. É ótimo para a auto-aplicação, aplicação nos animais, na família e em atendimentos terapêuticos. Outro projeto especial que estou participando é o Geração Gold. São diversas atividades dedicadas aos idosos. Eu participo com aulas sobre as mandalas. O que as cores revelam sobre você? Nesse grupo de WhatsApp, os idosos podem se expressar livremente. Busque a sua jornada de autoconhecimento. Gratidão por estar comigo em mais um vídeo de meditação. Obrigado. 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 Obrigado.